Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, estamos começando mais um Jornal PJ num formato um pouco diferente, vamos tentar dar uma renovada nesse jornal aqui e falar de uma outra maneira sobre os assuntos em si. Nós tivemos muitas coisas que aconteceram neste mês de junho, trazendo muitos assuntos, muitas polêmicas, muitos... muito bate-boca, vamos dizer assim, muita treta também, e eu acho que a grande treta que nós tivemos neste último mês foi entre Anitta e Ludmilla. Então nós vamos comentar um pouquinho aqui para fazer este balanço do mês de junho no nosso Jornal PJ. Primeiramente, eu estou pensando num formato diferente para o jornal, para não ficar tão duro e tão preso o jornal para trazer outros assuntos e vamos conversando isso durante a semana, durante o mês aí, para saber o que nós vamos trazer para o mês que vem. Então nós tivemos essa treta, este grande assunto aí entre Anitta e Ludmilla. Para quem carpeou um lote e não está sabendo o que aconteceu, as duas estão brigando, eu acho que desde o ano passado, sei lá desde quando que elas estão brigando aí. Mas tudo começou por causa da autoria de Onda Diferente. Gente, não é por nada não, mas é assim, elas poderiam estar brigando por qualquer música. Agora, por Onda Diferente, eu não sei vocês aí de casa, mas eu odeio essa música, assim, de um tanto. Eu não gosto dessa música, não vejo, assim... Para mim, eu acho que de tudo que tinha dentro desse álbum, eu acho que é a que menos orna com tudo ali. Só que elas brigaram, elas estão brigando, eu acho que até agora, nesse momento que está acontecendo esse vídeo, elas estão brigando por causa disso. Começaram a brigar porque a Anitta não colocou a Ludmilla lá nos créditos. Acho que na hora que estava aparecendo lá nos streamings de música, aparecia o nome da Ludmilla, aí depois não aparecia, aí ficou aquele disse, não me disse, quem faz, quem não faz, aí falavam que era só a Ludmilla que tinha sido compositora da música, que a Anitta simplesmente cantou a música e seja o que Deus quiser, porque até então a música era da Ludmilla, só que a gravadora da Ludmilla não quis lançar a música, e aí quando chamou a Anitta para participar, aí o negócio ficou diferente. Aí a gravadora falou assim, não, vamos lançar, que não sei o quê, mas aí saiu no álbum lá no Kisses da Anitta. Enfim, ficou esse disse, não me disse, essa coisa toda, só que elas continuaram, assim, galfinhando nas redes sociais. Porque até então ainda tinha uns resquícios, né, algumas coisas que as duas ficavam relembrando um pouco. Eu acho que mais a Ludmilla do que a Anitta. A Anitta deixou um pouco passar, deixou essa treta acontecer por si só, enquanto a Ludmilla começou a se preocupar muito com essa história, se incomodar muito com as pessoas falando que ela estava querendo a fama em cima da Anitta. Eu acho que assim, gente, por mais que a Anitta, ela seja famosa, tão famosa, assim, no meio até mesmo internacional, eu acho que não dá pra gente ficar falando assim, ai, a Anitta é mais famosa que a Ludmilla, que não sei o quê. Casos e casos, né, gente, depende do estrelato que cada artista quer alcançar. Se a Anitta está feliz alcançando esse estrelato de artista internacional, parabéns que ela seja muito feliz. Se não é o caso da Ludmilla, por exemplo, que a gente entende que é um pouco. Eu acho que se não fosse o caso, estava tudo bem, assim, ai, a Ludmilla não quer tanto estrelato assim, ela está bem com a carreira que ela está fazendo aqui. Porque depende, gente, eu acho que muitas pessoas dependem, porque eu já vi casos de artistas, principalmente internacionais, que eles não queriam a fama, que eles não queriam chegar, assim, no estrelato, por exemplo, sei lá, ser indicado a vários Grammys, ou receber muitos prêmios, ou participar de muitas coisas. Tem artista que prefere mais o anonimato, mais aquele showzinho mais básico, em barzinho, essas coisas. Existe, tá, gente? Por mais que vocês achem estranho isso, existe. E aí ficou essa discussão toda, até que nós voltamos a falar sobre esse assunto, quando Ludmilla lançou o famoso dossiê. Porque aí, o que aconteceu? Havia umas indiretas ou outras, havia uma alfinetada ou outra, até que a Ludmilla se cansou da Anitta ficar tirando sarro no nome dela. Algumas pessoas falam que a Anitta não fez tudo isso, mas que do que vinha acontecendo de todos os assuntos, de todas as coisas, iam se juntando ali naquele momento, naquele bolo, que até então era uma coisa pequenininha, que foi crescendo e explodiu nesse dossiê. O que a Ludmilla fez? A Ludmilla foi lá e expôs tudo o que estava se falando, tudo sobre a Anitta, tudo sobre a conversa das duas, que a Anitta diminuía ela, que não sei o que, papapá. Abrindo parênteses, eu não vi o tal vídeo, que ela falou que foi postado, acho que no Instagram. Não tenho curiosidade em ver, eu não venho aqui para ficar analisando o dossiê que ela divulgou, que ela colocou o nome disso, todo mundo comprou essa história como um dossiê. Eu não venho aqui para falar sobre isso, a minha intenção não é ficar analisando o que ela expôs. Só que ela foi lá e expôs. Ela falou, quis tudo, todo mundo falou assim, que a Anitta era a patroa da Ludmilla, ficou um disse, um disse-me-disse ali. A Ludmilla joga a Anitta, fica quietinha, vem a participação de Léo Dias, que é outro também. Eu acho que, eu não sei o que o Léo Dias queria com essa amizade com a Anitta. Ele queria dar exclusiva sobre a Anitta? Ele queria ser muito amigo? Porque eu não consigo entender até hoje, o que ele queria nessa amizade. Ele caiu... Se era para saber coisas de bastidores, eu acho que não valia a pena. Porque eu acho que ele teria muito mais chance de saber coisas de bastidores de outros artistas, se ele fosse no próprio artista, se ele fosse em gente que é mais próxima. Porque aí o que começou a ser falado, né? O que o Léo Dias jogou? De que a Anitta era odiada por todo mundo. Por todo mundo que a Anitta trabalhou, conversou, conheceu e tal, ela sempre teve alguma coisa para falar. Ela sempre teve um assunto, uma briguinha, uma intriguinha, um negócio assim. O Léo Dias foi jogando a história da Preta Gil, do Gominho, da Ivete Sangalo, que a Anitta queria acabar com a Ivete Sangalo. Aí eu abro outro parênteses. O que o Léo Dias ganharia expondo a Anitta? Porque o que aconteceu posteriormente a isso? A Anitta processou ele. A Anitta processou, queria que ele tirasse todos os tweets falando dela. E recentemente eu fiquei sabendo que se ele não fizer isso, ele vai ter que pagar uma multa de 120 mil reais por dia, que os tweets ficarem dentro da rede social dele. Aí ele fica se lamentando lá nas redes dele, falando, Ai, porque a Anitta está querendo me silenciar, que não sei o que. É aí que você conhece a pessoa. Pelo que eu vejo desse ramo de fofoca, você precisa estar muito junto da pessoa, você ser muito amigo, ser muito parça daquela pessoa, para ela te jogar várias coisas. E também aí varia um pouco, né? Porque, por exemplo, o Léo Dias ele vira amigo de todo mundo, particularmente. Eu até faço um adendo que acontece a mesma coisa com o Google Gloss. O Google Gloss é fofoca também, gente. Querendo ou não, se você segue ele no Instagram, o que você vê lá é coisa sobre famoso. Não é notícia, assim, de tipo, Nossa, o dólar está a 5 reais. Tudo bem, fofoca é notícia? É notícia, só que é fofoca. A partir do momento que ela é notícia, é quando você ouve os dois lados e põe ali. Fofoca é um boato que você ouviu, que cochicharam no teu ouvido, você está noticiando ali. E aí fica essa situação, da Ludmilla de cá, a Anitta de lá, o Léo Dias. Aí, o que aconteceu depois do dossiê? A Ludmilla falou que vai lançar uma música chamada Cobra Venenosa. Aí todo mundo falou que era marketing. Ela tinha lançado o dossiê para marketing da música. Gente, por mais que possa ser marketing, eu acho, na minha opinião, eu já falei isso lá no meu Instagram, eu acho que esse marketing é um dos mais podres que existe. Por quê? Porque você se usa de uma polêmica, de um assunto, de um barulho, de uma fofoca, de um boato, para fazer marketing em cima de uma coisa que você vai lançar. Aconteceu recentemente, e todo mundo criticou também, que foi o lançamento da música Flores, do Vitão, com a Luísa Sonza. O que foi vendido de marketing? Que os dois estavam tendo um caso. E que aí a Luísa tinha sido ingrata com o Whindersson, o Vitão também tinha sido ingrato, que os dois estavam juntos, eram amigos do Whindersson, e acabaram virando um casal. Aí depois falaram assim, ah não, a gente está dando hate na música, porque ela é ruim. Mas no começo, antes da música ser lançada, da música ser lançada, as pessoas estavam fazendo hate, porque os dois estavam vendendo, como se eles fossem um casal. E realmente, na hora que você vê o clipe, é uma coisa de casal. Era um marketing, era uma coisa trabalhada em cima ali, para chamar atenção. Porque o que aconteceu? As pessoas foram lá, e viram o vídeo. Por mais que o dislike tenha sido maior que o like, as pessoas foram lá, e viram o clipe. E a mesma coisa desse dossiê, que deu pano para Ludmilla, jogar essa questão da música. Eu particularmente não gosto, porque eu acho que aí, você fica marcado com isso, a música fica marcada com isso, e eu acho que você não curte muito a música. Você sempre vai ficar pensando assim, ah, ela lançou essa música, porque ela queria dar uma alfinetada na Anitta. Ah, eles lançaram a música, vendendo como se eles fossem um casal. Entende o que eu estou tentando falar? E aí, fica essa questão, que eu li até recentemente, uma frase, que fala assim, a história, ela tem três versões. A versão da Ludmilla, a versão da Anitta, e a verdade. Porque nunca a Ludmilla ou a Anitta vão confessar que elas estão, ah, porque realmente, eu diminuía a Ludmilla. Ah, realmente, eu não gostava da Anitta. tudo isso foi um burburinho ali pra tudo. Porque tudo que aconteceu, tanto na carreira de uma quanto da outra, fez com que ampliasse os views, as visualizações, os ouvintes mensais nos aplicativos, porque elas estão na boca de todo mundo. E todo mundo tá ouvindo, todo mundo tá querendo saber, todo mundo quer saber o que que uma vai lançar, o que que a outra vai lançar, com quem que ela tá namorando, se ela ficou solteira. E é isso aí, gente. Esse é o mundo que a gente vive de fofoca, porque é isso que vende. É isso que vocês aí estão comprando. Vocês compraram a briga da Anitta com a Pabllo, da Anitta com a Ludmilla, da Ludmilla com a Anitta, do Léo Dias com a Anitta. Vocês compraram aí de casa. Vocês consumiram. As coisas elas foram acontecendo porque vocês consumiram. Eu consumi? Eu consumi. Mas eu consumi pra justamente vir aqui e falar, ó, isso, particularmente pra mim, é errado. Vocês aí de casa, vocês gostam? Parabéns, vocês estão indo no caminho certo. Mas, é esse tipo de coisa que vira muito e que é noticiado. Aí depois as pessoas ficam reclamando assim, ah, mas vocês não me dão valor. Você quer vender que você tá ficando com 300 mil pessoas, filha? Você quer vender que você tá tendo um caso lá, virtual, com não sei quem? É isso que vocês querem vender. E aí é assim que eu encerro o vídeo com bastante indignação na minha vida, porque é isso que o povo tá comprando, que o mundo tá comprando. Ah, é coisa legal, hein? O que vocês acham dessa história? Quem tá certa? Quem tá errada? Se tem alguém certo? Se tem alguém errado? Deixa seu comentário aqui embaixo, siga nossas redes sociais, deixa o joinha, o like aí que ajuda bastante, se inscreva no canal e compartilha o vídeo. Não esqueça de deixar, ativar as notificações pra você não perder nada aqui do canal. Ok? Gente, até a próxima semana. Tchau pra vocês. Tchau. 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 Tchau.